FIFA Coins Comprar.com Compre coins por um baixo preço e forme um timaço de alto nível no seu Ultimate Team. Use o código CDB e ganhe 8% a mais de coins na sua compra. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pela primeira vez aqui pessoalmente eu quero desejar a vocês um ótimo ano novo aí com todos os seus sonhos realizados, se Deus quiser, tudo de bom pra vocês e vamos pro vídeo porque hoje tem modo carreira no FIFA 15 com o Sevilla e começou a janela de transferências meus amigos. Preparem-se porque hoje a cobra vai fumar. Nós já vamos ter um pequeno ajudinho aqui nas transferências, né? Eu sou muito mercenário. E vamos ter também jogos importantes, vamos jogar contra o Celta de vivo e vamos jogar mais uma vez contra o... Granada contra o Granada. Vamos ter também, galera, algumas propostas para os jogadores nossos muito valiosos. Que eu diga o Baca, hein, cara? Será que o Baca sai? Será que o Baca fica? Ele é mito e a gente não sabe se vai ter condição de segurar um mito daquele nível, né? Beleza, galera? Então já quero convidar vocês a deixar um gostezinho logo no início do vídeo pra ajudar na divulgação, ok? Tô gostando muito do feedback da série aí, cada vez maior. Então, vão lá curtir mais um vídeo aqui no nosso modo carreira. Meus amigos, como eu disse pra vocês aí no começo, vamos aqui fazer uma incorporação financeira, ganhar uns cascalhozinhos a mais no nosso time pra gente ter condição de contratar alguém, né, cara? Porque o time tava praticamente falido ali, a gente não tinha dinheiro pra nada. E aí a gente comprou no catálogo incorporação financeira, foi mil moedas aí, e vamos ver como é que vai ficar a situação da nossa equipe depois disso. A gente tinha 3 milhões só pra contratar alguma coisa, praticamente nada, né, cara? Não dá pra trazer ninguém com 3 milhões, não dá pra gente formar um time competitivo. Então eu vou avançar aqui no tempo pra gente ver quanto é que vai chegar nos nossos cofres depois dessa incorporação financeira, que é como se fosse um investimento de algum sheik árabe, sei lá. Olha só, 61 milhões, mas eu vou ter que fazer uma alocação de verbo aqui porque não sobrou quase nada pros salários ali, ó. Vou colocar aqui 50 milhões pra gente gastar com transferências e vou deixar... Não, vou colocar 40 milhões. Aí vai sobrar 451 mil pra gente gastar em salários, ok? Então temos 40 milhões para gastarmos em transferências, nessa janela de transferências dá pra fazer alguma coisinha. Coloquei ali o Pareja, o Tremolinas, ou Tremolinas, tanto faz, e o Vitolo na lista de transferências, ok? Porque eles são jogadores que não me interessam mais aqui no nosso time, prefiro comprar alguns jogadores melhores para as suas respectivas posições. Eu queria agradecer a todos vocês que comentaram lá no Facebook, eu tinha feito uma enquete, uma espécie de votação, pra saber quem é que eu iria contratar aqui pro nosso time. Nós tivemos, eu acho que uns 500 comentários, tá uma brincadeira, mas a gente teve muitos comentários mesmos, muitas dicas de vocês, e aí tá a lista da galera que eu tô olhando com outros olhos pra ver se eu trago aqui para o nosso querido time do Sevilha. Koscielny, Inigo Martínez, Marquinhos, Perrin, Musáquio, Nicolou, Benatia, Subotit, Boateng, esses são os zagueiros aí que eu tô querendo trazer aqui para a nossa equipe. Alguns, vocês estão vendo que eu já tô eliminando as possibilidades, como é o caso do Benatia, porque é muito caro. Eu já perguntei o time quanto é que eles pediriam por cada jogador. Temos ali o Rojo também, um ótimo zagueiro do Manchester United, além disso é um zagueiro novo, muito promissor também aqui do Manchester. Temos os laterais esquerdo, Marcelo, Baines, Alaba, no meio de campo, Shaquiri, Yanozai, Bernard, muitos daí vocês deram as dicas lá, e eu também já tava de olho em alguns. Olha o brasileiro Felipe Coutinho também, Anderson Talisca, Roberto Firmino, Tarabt, e ele, né? O mito dos mitos, Cabela, só não é mais mito do que o Baca. O Kelvin, cara, um ótimo jogador aí do Porto Brasileiro também, tem muitos brasileiros aí nessa lista também. Giovanni dos Santos, esse cara é monstro, cara, esse Giovanni dos Santos. O Luiz Adriano, e o Depay, Depay aí também, da nossa equipe, no FIFA 14, lá da Copa do Mundo, não sei se vocês se lembram, a gente usava muito o Depay. Bem, aí eu fiz algumas perguntas, vocês estão vendo aí, que eu perguntei sobre o preço de alguns jogadores, aí já da nossa lista de escolhidos, e também, vou pedir pros olheiros fazerem alguns relatórios. Começou, cara, começou, já tem proposta pro Baca, vamos ver de quem é, do Napoli, cara. O Napoli tá oferecendo 22 milhões e 500 mil pelo Baca, mas eu vou fechar o preço do Baca em 45 milhões de dólares, ok? Só vai sair do time se me pagarem 45 milhões de dólares e fim de papo, olha só. O Loic, do time do Santantini, vale 16,500, o Bayern de Munique tá dizendo que não vai negociar o Benatio, eu também já tinha desistido desse negócio. O Boateng do Bayern de Munique, 43 milhões de dólares, não tem condição, cara, é muito caro. E vamos avançando aqui pra ver outras negociações, olha só. Recibo mais uma proposta pelo Baca, meu Deus do céu, cara, todo mundo quer o Baca. O Paris Saint-Germain, agora o Paris Saint-Germain tem dinheiro, hein, cara, agora é possível, vamos aqui, 45 milhões para o PSG se eles quiserem começar a conversar sobre o Baca. Vamos ver aí agora, interesse em Cosselni, eu perguntei lá quanto é que o Arsenal tava pedindo, 15 milhões e 500, é um negócio viável, não é tão caro assim, pode ser que o Cosselni acabe pintando aqui na nossa equipe, quem sabe. Nigo Martínez também, Marquinhos, o PSG tá pedindo 19 milhões aí, Musáquio, 21 milhões e 500, Nicolau, 21 milhões, mas o Nicolau tá quase no final do contrato, dá pra gente negociar lá. O Subotit, 21 milhões. É, o preço dos zagueiros aí, cara, eu disse a vocês que eu tô atrás de um zagueiro, tá legal, dá pra gente trazer um zagueiro razoável aqui, de um nível bom, quem sabe aí, para a nossa equipe do Sevilla. Mas vamos pro jogo que é o mais importante, Sevilla e Celta de Vigo, nós vamos jogar em casa contra o Celta, o Celta que é um time perigoso, cara, na vida real acabou vencendo o Barcelona em pleno Camp Nou, não sei se vocês sabiam nessa temporada aí, e nós vamos ter que ter muito cuidado contra a equipe do Celta. Vamos lá fazer algumas mudanças aqui no nosso time, o Deulofeu tá voltando de contusão, não vou arriscar usar ele agora, vou deixar o Alex mesmo, até porque o Alex tá jogando bem, né? É o Libertador lotado para mais um jogo da Liga BBVA, a Liga Espanhola, vamos lá com o Sevilla pra cima do Celta de Vigo. Nós que estamos aí na quinta posição com 30 pontos, o mesmo número de pontos do Espanhol, que é o quarto colocado, último classificado para o EFA Champions League. Aí o Tremolinas, que é o jogador que provavelmente vai deixar a nossa equipe, a câmera já vai logo nele, na polêmica, mas vamos que vamos, Tremolinas, ele tá tentando mostrar serviço aí, olha o mito, já tocou na bola pro Dinatari, Dinatari já dribou, o primeiro, imprimiu, velocidade Dinatari e vai fazer o gol! O tá lá dentro! E é do artilheiro idoso Antônio Dinatari, camisa número 10, cortou o zagueiro, botou na frente, ninguém alcança e ele tirou do goleiro. 1 a 0 para o Sevilla logo no início, 1 para o Sevilla, 0 para a equipe do Celta de Vigo e é dele, Antônio Dinatari é o nome da fera. 1 a 0, hein galera? Já dá pra gente pensar em um resultado mais elástico, será? Vamos ver, né? Já abrimos o placar logo no início e lá vem o time do Celta, aos 25, Nolito, ele é bom jogador esse Nolito, fez o giro ali pra cima do nosso querido Banega, olha a tabelinha, chegou, Madina bateu, pegou Beto, a bola sobrou mais atrás, Suazo, tira daí a defesa, tira aí, já vamos pro contra-ataque, hein cara? Olha o Baca, foi carregando o Baca, já tentou imprimir velocidade, tá fechado ali, não tem espaço, tocou de calcanhar pro Banega, que bola pro Banega, cortou o zagueiro debaixo das pernas, bateu, e a bola foi pra fora, que pecado de bola, cara? Que jogada do Banega também, cara? Deu uma candetinha ali no adversário, e deixou no chão, e acabou finalizando pra fora, mas lá vem o Celta de Vigo, Malho, bola na frente pro Nolito, invadiu o área, Nolito bateu, a bola vai pra fora caprichosamente, a bola triscou ali, na trave, mas foi na rede, pelo lado de fora, o chute do camisa 10 deles, o Nolito, olha só, enfiar de bola pro Carlos Baca, e aí ele é perigoso, invadiu o área, botou na frente, vai fazer o gol, Baca, pegou, o goleiro, de qualquer maneira, meu Deus, cara, que defesa do goleiro, do time do Celta de Vigo, o Baca não costuma perder esse tipo de gol, tirou parcialmente a defesa, Miguel Veloso bateu, a bola desvia, e vai pra linha de fundo, é escanteio, se safa a equipe do Celta de Vigo, a equipe do Sevilla, vem pra cima, com tudo que tem direito, finalizamos, mas a bola não entrou de novo, apenas 1x0 nesse primeiro tempo, saímos daí, com a vitória, pelo menos por enquanto, vamos pro segundo tempo de jogo, que ainda tem muita bola pra rolar nessa partida, olha aí o Di Natalha, autor do gol saindo, vamos ver aí como é que foi o nosso time, por enquanto galera, olha só, nós tivemos 41% de posse de bola, e 4 finalizações, a gente tá muito defensivo, apesar de estarmos vencendo, a gente se fechou um pouco, vamos tentar ir mais pra cima, tentar fazer logo o resultado, lá vem a equipe do Celta, aos 84, é finalzinho de jogo, Hernandes tocou atrás, olha a tabelinha perigosa, olha o chute pro gol, a bola vai pra fora, o Beto já ficou vendido na jogada, hein cara, olha isso, não tinha nem como o nosso goleiro chegar na bola, a nossa sorte é que a bola acabou indo pra linha de fundo, olha o Khrushchev, já dominou ligação com a IEU, bola de primeira pro Baca, e aí meu amigo, e aí meu amigo, é artilheiro da Liga BBVA, meu amigo, Carlos Baca, o camisa número 9, o Mito tá lá dentro, é gol do Sevilla, Baca, Mito, camisa 9, bota no fundo do gol, ele não quis saber de conversa, chutou no canto, o goleirão foi na bola só pra dizer que pulou, né cara, porque não tinha goleiro no mundo que pegasse, ele tirou completamente do goleiro, e tá lá, Baca, lá e que a UFC aí, faz mais um gol, 14 gols na Liga BBVA, deixando o Messi, Cristiano Ronaldo, no chinelo, cara, no chinelo, não é à toa que os grandes querem Baca, né, e tá lá, mais um dele, mais uma vitória do Sevilla, 2x0 em casa, pra cima do Celta de Vigo, comemora o menino Sterling, Sterling aí que tá concorrendo a Mister Campeonato Espanhol, né, uma beleza exuberante esse Sterling, meu Deus do céu, o Baca nota 8.4, melhor da partida, e a gente sai com mais 3 pontinhos aqui, do estádio El Libertador, muito boa partida dos nossos jogadores de frente, cara, o Baca e de Natal se entendendo muito bem, novidades na Espanha, alguns jogadores aí, novos observados, a gente recebeu agora aí, como vocês estão vendo, uma proposta da seleção dinamarquesa, pra gente comandar a seleção da Dinamarca, sem chance, né, cara, Dinamarca não, aí a nossa proposta da seleção do Uruguai, eu vou deixar esperando, e a da Suécia também vou deixar esperando, enquanto isso, o Napoli ali respondeu, a proposta pelo Baca, eles dizem que estão dispostos a gastar no máximo, 23 milhões e 500 mil no Baca, e é claro que eu não quero, né, cara, vamos recusar a proposta do Napoli, porque o Baca vale muito mais que isso, velho, muito mais mesmo, cara, esse FIFA 15 tá muito interessante, essa questão da fase dos jogadores, antes disso, deixa eu dar aqui uma, motivar, não, vou dar uma elogiada, não, mentira, mentira, eu vou encher a bola do Baca, cara, é, vou fazer isso porque o cara merece, vou dar uma elogiada, mas só no Baca mesmo, porque o cara é muito mito, velho, não tem condição, sim, o FIFA 15, ele tá com essa questão da fase dos jogadores, muito legal, se o jogador tá numa ótima fase, fica muito mais fácil de você vender ele por muito dinheiro, e isso é muito real, cara, é muito legal, olha só, vou fazer uma proposta aqui para o Nicolau, que é jogador do Olimpídeo de Marsella, vou oferecer só 5 milhões nele, porque ele já tá no fim de contrato, né, cara, então vou dar bem pouquinho dinheiro, só pra ele não sair de graça mesmo, se o Olimpídeo de Marsella quiser, vou fazer uma proposta também para o Subotit, já pra vir logo de cara, e vou envolver o Pareja, nosso zagueirão lá que eu tô querendo vender, não tenho mais interesse em manter o Pareja no time, mais 14 milhões de dólares pelo Subotit, vamos às compras, hein, cara, vamos às compras agora, vamos lá, dar uma chegada no Alaba, lateral esquerdo do Bayern de Munique, vou oferecer o Tremolinas, que eu já disse que tô querendo me desfazer também, mais 7 milhões de dólares pelo Alaba, 7 não, vou mandar 10 milhões pelo Alaba aí, de 22 anos, excelente, lateral esquerdo, também pode fazer de zagueiro, pode ser meia, é um jogador completo, vou no Rode Alaba também, cara, do Barcelona, vamos oferecer aqui para o Rode Alaba, mais uma vez o Tremolinas, que eu tô querendo me desfazer, e vou oferecer mais 10 milhões, não, tá muito caro, vou oferecer, é, 7, 7, tá bom, 7 milhões, tá numa má fase, né, não merece tanto assim, 7 milhões no Rode Alba, do Barcelona, é, Marcelo, agora, vamos dar uma chegada aqui no Marcelo, ver quanto é que vale, 31 milhões e 600, vou mandar o Tremolinas, o Tremolinas, cara, vai sair por bem ou por mal, porque pelo amor de Deus, em toda negociação eu tô envolvendo ele, Tremolinas, mais 10 milhões de dólares pelo Marcelo do Real Madrid, e aí já vamos dar uma olhadinha nos nossos meias de campo e atacantes, galera, já mexemos muito na zaga, antes disso eu vou fazer uma proposta para o Cossiouni, como eu disse pra vocês lá, o Arsenal tava pedindo 15 milhões, né, e eu vou mandar o Pareja, mais, deixa eu ver, não vou mandar muito, vou mandar 7 milhões para o Arsenal, não, 7 milhões mais o Pareja para a gente contar com os serviços do francês Cossiouni, e eu não vou olhar os atacantes agora, vou esperar mais um pouquinho, ok, elogios para o craque Baca de Osiel, olha só, o PSG está querendo só 24 e 500, cara, nunca PSG, mas nunca, recuso também a proposta do Paris Saint-Germain aí pelo Baca, interesse hordial, o Barcelona tá dizendo que não vai negociar, mas eu já mandei a proposta, vamos ver o que é que eles respondem, quando chegar a graninha para eles lá, né, cara, quando vê dinheiro, a história é diferente, opa, chegaram muitas mensagens aqui, vamos ver, novidades na Alemanha, proposta de seleção da Suécia está acabando o tempo, vamos ver aí, cara, a Suécia, só tem o Ibrahimovic, cara, enquanto isso, o Uruguai tem Suárez, tem alguns outros jogadores interessantes, o Godin também, é, eu vou ficar com o Uruguai mesmo por enquanto, o Olympique de Marseille, a proposta rejeitada lá pelo Nicol, então eu vou depois fazer uma proposta, para ele vir no fim do contrato mesmo, Subotit, o Borussia não quer, o Bayern não aceitou, o Barcelona pediu 15,900, e o Real Madrid pediu 27,900, o Koscielny, o Arsenal também não quer negociar, ok, então tá difícil para a gente trazer esse jogador logo, o Aspas, cara, o Iago Aspas pedindo para ser titular aí, na nossa próxima partida, vamos esperar para ver, o jogador que eu vi que ficou mais viável da gente contratar aqui, para a nossa lateral esquerda, realmente, é o Rodialba, cara, apesar de que a gente vai desembolsar uma grana bem alta, 15 milhões e 500 mil dólares, e ainda vai o Tremolinas aí, para o Barcelona, eles pediram 15,900, eu vou mandar 15,500, porque eu sou muito mão de vaca, mas vamos ver aí, vou tentar já negociar aqui, malandramente, com o Nicol, antes do contrato dele, acabar para que ele venha para o nosso time no final do contrato aí, daqui a seis meses, vindo de graça do Olympique de Marseille, já que o Marseille não quis negociar aí, por 5 milhões, eles vão acabar perdendo o Nicol de graça, chupa o Olympique de Marseille, vamos ver aí, Marcos, ro, ro, não, agora não, quero um zagueiro titular mesmo agora, vou falar aqui com o Perrin, jogador da equipe do Sant'Equene, vou fazer uma proposta para o Perrin, envolvendo mais uma vez o Pareja, o Pareja vale 5,5 milhões, por isso que eu mando ele, e mais uma granazinha, e mais 10 milhões aí, de dólares, de dólares não, estou falando dólares aqui galera, mas na verdade a gente está usando como unidade monetária, como moeda aí, o euro, ok, então quando eu falo dólares eu quero falar euro, entendam aí, pelo amor de Deus, vamos lá né, já mandei aqui as propostas, para essa galera, vamos para o jogo, o jogo explosivo da rodada, vamos jogar contra o Granada, jogando em casa, é jogo válido pela Copa da Espanha, último jogo do nosso episódio né, vamos lá, Granada e Sevilla, e a Sevilla e Granada, vamos jogar essa primeira partida em casa, no nosso estádio El Libertador, e vamos tentar fazer o resultado, para cima do Granada, para a gente não ter muitas dificuldades, mas no jogo de volta né, os dois times já estão perfilados em campo, Sevilla vai jogar de branco, Granada vai jogar de preto, e nós vamos para mais uma partida aqui, na Copa da Espanha cara, vamos ver o que é que nos espera, para esse jogo, vai para a bola já o Rick, jogador do Granada, e começa a rolar a bola, a saída de bola é deles, começa o jogo, Sevilla e Granada, 11 minutos de jogo, a saída de bola tosca aqui do Beto, cara, saí jogando errado, a bola veio com o Rick, fez o giro, cruzamento, não, cara, não, cara, é gol dos caras, é gol do Granada, e que vacilada hein, velho, que vacilo do nosso goleiro, que vacilo da nossa zaga, todo mundo deu errado aí na jogada, meu Deus do céu cara, primeiro o Beto saiu jogando errado ali, depois o nosso marcador ficou caçando borboletas, e o Beto ainda se adiantou, completamente equivocado ali, na verdade eu que tirei o Beto tá galera, vamos descontar essa dele, eu tentei sair com ele, depois vi que ia dar em merda, e no final deu merda, vamos ver aí, vamos ver se a gente, vamos ter que ir pra cima né cara, não tem outra escolha, agora a gente tem que correr atrás, olha o Alex, tocou na frente, Banega, habilidoso, tocou pro Di Natale, gol do Sevilla, Antônio Di Natale, o artilheiro idoso, brilha novamente, depois de uma bola perfeita, meus amigos, que bolão do Eder Banega, para o Antônio Di Natale, deixar no fundo das redes, mais um gol dele, mais um gol de Di Natale, sempre decisivo aqui na nossa equipe, e a gente empata a partida ainda no primeiro tempo, mas logo em seguida, o Granada vem pra cima, Juan Carlos, foi carregando, tentou a tabelinha com o Rick, sobrou pra ele, tocou na frente, Córdoba, gol dos caras, gol do Granada, a gente sofre o gol logo em seguida, isso não podia acontecer cara, não podia acontecer, olha só, mais um gol do Córdoba, uma tabelinha rápida, nossa zaga acabou não acompanhando, eu tô muito puto com essa nossa defesa cara, meu Deus do céu, a gente tem que trazer um zagueiro urgente, mas olha a gente tentando descontar com o Ever, Banega bateu, pegou o Roberto, boa finalização do Banega, o jogo tá bom cara, apesar da gente tá perdendo, mas o jogo é lá e cá, o jogo é muito interessante, olha o Alex, já fez o drible, tocou aqui com o Di Natale, foi carregando o Antônio Di Natale, ele vai soltar a bomba, pegou o goleiro, que finalização do nosso querido Di Natale, hein cara, perna esquerda na bola, com curva, a bola ia na gaveta, o goleirão se esticou todo, pra tentar defender, e conseguiu mandar pra escanteio, olha o cruzamento, tira parcialmente, a bola sobrou, olha o chute, a bola vai pra fora, e agora vocês vão ver um exemplo, de erro na arbitragem do FIFA, olha como o Stunning, não estava impedido, olha só, tinha um zagueirão voltando ali, de posição normal, então ele estava na posição normal, o FIFA erra, na nossa arbitragem também, tem muita gente que acha que os juízes do FIFA não erram, está aí um exemplo vivo, se vocês quiserem voltar, podem voltar pra vocês verem como tinha um zagueiro, dando posição para o Stunning, mas o Bandeira acabou marcando o impedimento, cabeceio pra fora aqui, do Granada, final de primeiro tempo, 2x1 para o Granada, vai as da torcida do Sevilla, e comemoração da torcida do Granada, vamos empatando em casa, um resultado horrível, horroroso, para a nossa equipe, por enquanto, cara, a gente precisa, desesperadamente aí, dessa vitória, porque senão a coisa fica feia, eu coloquei o Krishovic, no lugar do Miguel Veloso, porque o Miguel Veloso, estava cansado aí, então a gente teve que colocar, o nosso voluntão reserva, Juan Carlos foi calergando, aqui pela direita, tocou mais atrás, com o Pitti, fez a jogada, olha o chute do Iturra, a bola vai pra fora, acabou subindo demais, e indo pela linha de fundo, 64 minutos, finalzinho, Baca, bola na frente, Sturling, faz garoto, faz garoto, pegou o goleiro, que defesa, o Sturling teve a chance do empate, olha o Aleix, tocou mais atrás, para o Bacamito, bateu, bateu para fora, é pressão total, total, do time do Sevilla, no final do jogo, meus amigos, Krishovic, tentou a jogada, para o Sturling, último ataque, contou para a direita, Sturling bateu, gol do Sturling, gol do Sevilla, de Sturling, é o nome dele, o garoto brilhou, soltou a bomba de direita, e a bola vai morrer, no fundo do gol, aos 90 minutos, para dar esperanças, para a torcida do Sevilla, gol do Sturling, gol do Sevilla, é o primeiro gol dele, na Copa da Espanha, mas o gol mais importante, até agora, cara, fim de papo, 2x2, a gente consegue empatar, no finalzinho, foi dramático, meus amigos, mas terminou empatado, 2 para o Sevilla, 2 para o Granada, agora nós vamos ter que buscar, a nossa classificação, jogando fora de casa, vai ser difícil, mas não vai ser impossível, olha só, de Natal eleito, o melhor jogador da partida, com a nota 7.8, mas meu amigo, o Sturling mitou agora, impressionante, como foi decisivo, o garoto, vindo da equipe do Liverpool, que a gente trouxe, no início da temporada, o Arsenal, não aceitou a proposta, pelo Kusselni, como vocês viram lá, a gente já viu isso aí, o Iago Aspas, agradeceu, por ele ter jogado, essa última partida, eu coloquei ele, no finalzinho do jogo, só para dizer, que ele jogou mesmo, e ele não ficar bravinho, ok, vamos avançando aqui galera, já vamos ver aqui, mais uma proposta, meu Deus do céu cara, quem é agora, Barcelona, Barcelona quer o Baca, todos querem o Baca, vou fazer aqui, a veda contra a proposta, de 45 milhões, de euros, ok, de euros, então valoriza ainda mais, o jogador, enquanto isso, o Liverpool, também quer o Baca, meu Deus cara, todo mundo, absolutamente todo mundo, quer contar com os serviços, do mito, no seu time, quem não quer né, também, olha só, a gente recebeu uma proposta, do Olympique de Marseille, pelo Vanderbilt, eu vou fazer uma contra proposta, de 16 milhões, porque eu não quero vender, o Vanderbilt, só se for por muita grana mesmo, é um jogador, que me interessa, aqui na nossa equipe, o Tottenham, quer quem, adivinha, o Baca, o Tottenham, também quer o Baca, pelo menos por enquanto, foram umas 6 propostas, pelo Baca cara, e eu vou mandar mais uma vez, a contra proposta, de 45 milhões, dessa vez aí, para a equipe, do Tottenham, vamos ver, qual vai ser a reação, dos times aí, novidades na Inglaterra, os Spurs, ou, o Tottenham, já respondeu ali, a proposta, vamos ver o que eles disseram, eles não estão mais interessados, no Baca, então, tudo bem, pode pegar o Beco, o Vanderbilt, o time do Olympique de Marseille, está querendo dar, só 9 milhões, o Liverpool quer 23 no Baca, o Barcelona ofereceu 37,5 mil no Baca, cara, a única proposta, que me chamou mais atenção, é a do Barcelona, cara, olha só, 37 milhões e 500 mil euros, pelo Baca, é uma proposta, para se pensar, cara, é uma proposta, para se pensar, porque, meu amigo, o Baca é mito, o Baca é fodão, mais 37 milhões, é dinheiro, cara, vamos ver aí, classificação, da Liga BBVA, temos o Real Madrid, em primeiro, com 41 pontos, o Atlético de Madrid, em segundo, com 37 pontos, Barcelona, em terceiro, com 34 pontos, seguido por Espanhol, e Sevilla, com 33 pontos, brigando, gol a gol, está sendo decidido, no saldo de gols, essa vaguinha aí, na Liga dos Campeões, vamos ver aí, a classificação, da Copa da Espanha, olha só, a gente pegou, agora, a equipe do Granada, 2x2, vamos ter o próximo jogo, aí, e vamos ver, se a gente passar de fase, provavelmente, nós vamos enfrentar, a equipe do Real Madrid, que está enfrentando aí, o Eibar, classificação, da artilharia, da Liga BBVA, e Baca, em primeiro, com 14, Ronaldo, em segundo, com 12, Messi, em terceiro, ao lado do Neymar, com 10, assistências, de Natale, com 9 assistências, é o líder, nas assistências, e ali, na classificação, da artilharia da Copa, nós temos o Neymito, Neymar, garoto, com 4 gols, ali, e nas assistências, no nosso calendário maroto, nós vamos ter, um jogo da Liga BBVA, fora de casa, contra o Almeria, depois, nós vamos pegar, aí, fora de casa, a equipe do Granada, ok? É isso aí, galera, final de vídeo, mas não é final de carreira, porque no próximo episódio, nós vamos saber, o final dessa novela, Baca, será que ele sai, será que ele fica, meu Deus, será que nós vamos perder o Baca? E se a gente perder o Baca, quem é que vem para o lugar dele, cara? Sem dúvida, vai ser um dos melhores episódios, aí, do nosso modo, carreira, galera, então não se esqueçam, de deixar aquele gostei, do vídeo aí, como eu já já falei para vocês, que ajuda muito na divulgação, e também no reconhecimento aqui, do nosso trabalho, eu que estou dando duro, para trazer cada dia, pelo menos um ou dois vídeos, para vocês aí, para o entretenimento de vocês, e também não se esqueçam, de me seguir no Instagram, que está aparecendo aqui do lado, e também está na descrição do vídeo, logo o link direto, se você quiser ir, e também me seguir no Twitter, no Twitter, principalmente, eu estou deixando as novidades lá, antes do vídeo sair, eu já aviso, vai ter vídeo de tal coisa, no Instagram também, às vezes eu deixo, e também vocês veem as minhas fotos, senão estamos lindos, então é isso, se você ainda não for inscrito, no nosso canal, se inscreva no nosso canal, e não perca mais nenhum vídeo aqui, do nosso canal, além disso, tem a nossa página no Facebook, ok galera? Um forte abraço para todos vocês, valeu, e fui!